E aí galerinha, beleza? Camarona mais uma vez E bom, hoje eu vou assistir mais um vídeo de inscritos Dessa vez eu vou assistir o vídeo aqui do canal LUTBR E o nome do vídeo é Edição Monstra Nº 9 Feliz Natal WTF Vamos lá né? 1, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 4, 3, 2, 3 Sumiu! Caralho, Jerry! Cadê ele, viado? Ele tava aqui, menor! Senhor Rossi! Quer namorar comigo? Hã? Seu pai tem conorreia, filho da puta! Seu pai tem conorreia! Seu pai tem conorreia, cara, é que... Seu pai tem conorreia! Mas viva a realidade! Viva num país que os pais estrupam As suas próprias filhas! O bagulho é o bagulho! Vai da merda, vai da merda! Vai da merda, vai da merda, vai da merda! Puta que pariu! Que pariu! Machucou, Guto? Puta que pariu! Cê parece burro! Apito! Sopro! Cê não chupa? Pirulito! Chupa! Machucado! Sopro! Cana! Chupa! Cê parece burro! Temos que... AAAAAI! Depende! Cê parece burro! Ilha da merda! Cê paga... Temos que acertar! E cê parece burro. Ah, que gostoso! Ai, Deus Ai, Deus Se você vai fazer alguma coisa com o baralho Fazer subir o baralho e já subiu Caramba Você pode fazer assim, ó Subiu e agora assim apareceu Fácil Caramba E eu vim aqui pra te alertar Você é o que? Eu sou alienígena Você é o que? Alienígena Repita pra mim, você é o que? Alienígena Você é um alienígena? Subiu Subiu What? Que? Hum? Que que é isso? Five little monkeys, a menina na pé One fell up and bum hit head Who can save when the whole world Tá montando uma bicuda no computador, cara E aí, galera Tô aqui no final do vídeo Pra pedir pra vocês passarem no canal do Peijoquezinho Ele também faz umas edições dolgas Então se inscreve lá e é nóis E eu quero desejar pra vocês um feliz Natal e ano novo E até ano que vem, galera É nóis e até mais Você foi natalizado Mano Vai cair, velho Vocês não sabem o quanto que eu gosto desse meme do Vai dar merda Vai dar merda Mano, na real, velho Muito foda Muito foda Gostei sim Gostei pra caramba do vídeo Outra coisa Que é que aquilo ali, cara Aqueles dançarinos de funk Por que isso? Alguém me diz Por que isso? Nada contra quem gosta de funk, cara Mas Não Não Por favor Não Ah, cara Uma coisinha Vamos lá É Por favor Não fique com raiva de mim Nem a galera aí Por favor Que tá vendo esse vídeo Mas é o seguinte Trollar é com mó, cara Você, tipo Você colocou ali Tralar Tralando Eu falei pra já Em algum vídeo Que, tipo Essas coisinhas bestas Assim São muito pequenas Eu sei Muita gente não reclama Mas Dá aquela pontadinha De agonia Quando você sabe Que não tá escrito certo Bom, galerinha Se você gostou desse vídeo Dá um like aí embaixo Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Com seus amigos Porque graças a vocês Que meu exército Tá começando a ficar grande Bom Se você quiser que eu veja Qualquer vídeo Pode escrever o nome do vídeo Aí embaixo Nos comentários Ou fala comigo no Twitter ArrobaRiactBrasil Bom, galerinha Essa foi minha reação A edição Monstra Nº 9 Feliz Natal Wadafuck Lá do canal LuteBR Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Fui